Música Essas são as palavras de Lubsar, mestre Esquimão Filho da cidade de Eridu No sétimo ano após a grande destruição Vindo lá dos lábios pro sul Um rodamunho de estranha luz neon Brilhante luz intensa não fazia nenhum som Então no mesmo instante a luz sumiu e eram dois Gigantes tão divinos que eu me atirei ao chão Homem não tema pelo que virá depois Quem te chama é Henrique o grande Deus Então os dois gigantes me tomaram pela mão Vi as altitudes onde só as águias não Pude ver a terra, o céu, o mar e as montanhas Foi quando soltaram minha mão Foi quando soltaram minha mão Música 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 De onde vinha a voz E então eu disse Estou aqui Em Dubiçá, cria de Adapá Eu escolhi você pra ser meu escrivão Escreva minhas palavras nessas tabuletas Em Dubiçá, filho de herido Saiba que sou, é a em que seu senhor Registre a verdade sobre a grande calamidade Pois muito tenho sofrido junto à humanidade Desde que o vento maligno arrasou cidade após cidade Cola desse pão, beba dessa água Irão te sustentar durante toda a jornada Com esse estilo anote cada palavra Não perca nem altere nada Não perca nem altere nada E assim foi feito e escrevi com precisão Cada palavra que a voz pronunciou Por quarenta dias e noites incessantemente E assim foi feito e escrevi com devoção Enchi as pedras com tudo que a voz ditou Até que na última noite Finalmente Em Dubiçá, sua tarefa está completa Volte pro mundo e conte o que viveu e viu Escreva agora a sua própria tabuleta No tempo certo No tempo certo haverá descoberta No tempo certo as cidades renascerão Faço de você então o meu profeta No tempo certo o livro perdido será encontrado Revelando o futuro escondido no passado Em Dubiçá, sua tarefa está completa Escreva agora ao longo do mundo No tempo certo E assim foi feito e a sua tarefa E assim foi feito e uma tarefa Gostadinha, sua tarefa está completa Sí, assim foi feito Então, se você vai pedir oağı Você vai pedir o que está E assim foi feito Então, se você vai pedir o que está E assim foi feito Obrigado.